Só acho que eu comprei aquela outra. Tira a cabeça desse filho da puta logo! Pô, cinco vezes essa merda, cara. Mesma coisa. Vamos ver o que a sua mente descobriu. Depois de expurgar os males da caixa, o que sobrou foi a esperança. E você escolheu devolvê-la para o mundo. Sim, depois de tudo você estava disposto a se sacrificar. Minha morte teria sido justa, mas ainda não era a hora. Sim, você sobreviveu. E a esperança também, dentro de você, até hoje. Pode-se dizer que você devolveu a esperança para esses reinos depois de um longo sono. Com a caixa ou não, Kratos, esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós. A questão é, qual você vai deixar guiar suas ações? Cada escolha nossa, molda o nosso mundo. Hum, agora eu me entendo. E? Eu acho que já posso atravessar aquela porta. Excelente. E caralho. E caralho. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou? E o que não significou? Um Deus da guerra. Um Deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As Nornas disseram que eu busco uma redenção. Que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um Deus dos tolos. Um Deus da... Sempre existe um caminho. Você... Perdeu... Perdeu... Tudo... E todos... E se tornou... Não existe perdão pra você. Você escolheu! Eu... Escolhi. E agora? Será que eu... Esse mesmo homem... Devo... Aceitar... Tomar... Proclamar... Me derá... Me colocar a serviço? A... Serviço. Se eu... Pender tudo e todos... Ainda vai estar... Alguma coisa aqui dentro pra que eu não vire você. Eu não sei... Mas eu tenho esperança. Você é cruel... Arrogante... E egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi... Muito mais do que... Os outros... Viam. Você é... Mais do que isso. 조금... Você... Não... Não... Mas eu sou... Mas... Eu amo... Não... É... Eu... Eu amo... Eu... Eu amo... A CIDADE NO BRASIL 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 Chega! Que pica, cara, que vai ser no próximo game. Quem vai virar baitula primeiro? Ele ou o filho? Caralho, a parte que eu achei mais doida foi ele perguntando pro Mime. Ele, e aí, Mime, o que aconteceu entre você e a Zilwood? Aí, e aí, comeu? Caralho. Marta não deu nem um beijinho, Mime. Porra, muito escroto, cara. A mulher gosta de uma cabeça, filho. E ele ficou perguntando o que aconteceu. Você é o homem mais inteligente do mundo. E o Tyr é o homem mais gostoso do mundo. Com aquele cabelão. Caralho, olha, vou te falar, filho. Desde que eu vi o Kretz cortando o cabelo daquele gigante, eu sabia que ia ser isso, cara. Vem aqui, gigantão. Esse teu cabelo tá uma pica, cheio de ponta dupla. As raízes estão todas quebratiças. Deixa eu fazer um corte com as minhas lâminas do caos. Caralho. Primeiro eu vou massagear. Porra, cara, olha. Essa parte final aí foi foda do Kretz. Porra, eu achei que a God of War... Olha só, a minha história. Como é que ia ser a minha história do God of War? O Kretz... Presta atenção. A minha história do God of War. O Kretz ia pra ir pra esse mundo. Só que ele não ia mudar. Ele continua sendo a Kretz. Ele continua sendo o Kretz. Aí ele, porra, faz essas merdas todas. Mata todos os bichos. E o Atreus, ele começa a se separar do Kretz. Fala assim, porra, rapaz. Você não pode ser assim. O Atreus é meio chola. O Kretz, não. Aí o Kretz vira o deus aqui de Valhalla, filho. De Asgard. E aí, no final, o Atreus tem que matar ele pra poder retornar, pra poder trazer de volta a harmonia dos reinos. Aí você mata o Kretz no final. Aí você começa o God of Hope. Foda-se. É, ele ficou chola nesse. É a Switch Baby Ink. Mudaram a direção da história nesse Ragnarok. Pô, porque seria maneiríssimo, né? Se o Kretz ficasse contra o Atreus e eles lutassem no final. Imagina um jogo todo com o Atreus. Pra no final tu lutar com o Kretz. Kretz naquele trono ali. Com um casacão de urso preto. Do Olavo. Pois é, o Odinho abaitolado. O Thor apanhava da mulher. Pô, olha. Pô, trono de pó do Kariane. O Atreus vai matar o Kretz no próximo jogo. Tenho certeza disso. Ah, cara. Acho que não mata, não. Eu acho que é mais fácil eles se beijarem. Na boca. Os dois irmãos. Quer dizer, o pai e o filho. Eu acho que é mais fácil acontecer isso. E eles formarem uma família. Ele, o Atreus, a Freya, o Cabeça e as iguais. Tudo uma família. Todo mundo é família. Sweet Baby Ink fez consultoria nesse jogo. Tipo assim, olha só. Parece que os caras se arrependeram da história que eles contaram, cara. Do Kretz. Porque você poderia mostrar ele se arrependendo. Das coisas que ele fez. Depois que ele teve o filho. O primeiro é mais ou menos isso. Só que perderam a mão. Legal, cara. É perderam a mão. Forçaram demais. Como se a galera não preferisse o antigo. É, as pessoas preferem o antigo. Só que o antigo era do mal. Não pode ter do mal. Não pode ter maldade no game. O game tem que falar de amor. Tu nem jogou os outros. Como você sabe que eles perderam a mão. Caraca, eu não joguei os outros. Mas eu sei a história. Eu joguei o 3 só. Que é uma merda. É, eles querem transformar os personagens em exemplos a serem seguidos. É isso aí que eles querem fazer. Exemplo sojado. Eu preciso dos meus amigos para sobreviver. Porra, cara. Tenho muitos amigos agora. Antes era só ele, a mulher dele. Que não sabia. Aposto, aposto que não sabia. Porque Kretos é canalha. Pelo menos era, né? Aposto que a mulher dele daí não sabia que ele tinha matado a própria família. Senão eu duvido que ela ia ter algum relacionamento com ele. Se bem que a mulher adora uns caras assim perigosos, né? A mulher adora uns caras perigosos. Pode ser que foi isso que ela viu nele. Isso porque não mostra como a mulher dele morreu, né? Eu não duvido nada que tenha sido ele que matou, cara. Ele que matou ela, né? Eu não duvido nada. Filha da puta, esse Kretos. Aí, tipo assim, no primeiro God of War, eu gostava dele que ele era burro pra caralho. Ele não conseguia resolver nenhum plus. Não sabia ler o Filha da Puta. Aí nesse aí ele tá cheio de... No segundo já ele já veio cheio de sabedoria. Aí agora nesse aí ele leu e o caralho aprendeu. Que não tem lugar para o fabetismo. É, nos antigos, o plus vinha e ele destruía o plus. O negócio já ficou, ó. Eles nem matam os caras pra lerem pra eles livros. É, ele é burro pra caralho, ele não sabe ler, não. O Kretos antigo sabendo do seu futuro sojado. É, eles podiam fazer uma parada do Kretos antigo. Viajar no tempo. Tem assim, que game tem essas porra de viajar no tempo. Tipo assim, o Kretos do passado, o Kretos do futuro volta no passado na Grécia. Pra poder enfrentar esse Kretos aí, do passado. Aí o Kretos do passado deita ele na porrada. Podia ter isso, né? Aí ele volta pro futuro, o outro Kretos, da Barbixa. É, fingindo que é o Kretos do passado. Olha que pica. Fingindo, aí não. Fingindo que é o Kretos do futuro. O Kretos do passado mata o Kretos velho. Volta fingindo. Aí começa a matar todo mundo. Freia. Ziggurde. Caralho, taca fogo na cabeça. Tenta matar o próprio filho. Ia ser maneiro. E se mata no final. E acaba God of War. Que ninguém aguenta mais. Acaba God of War. Ia ser bom nesse final. Hoje em dia tudo tem essa porra de multiverso. O Kretos já morreu umas 500 vezes. É, só eu mesmo nesse aí morrer duas. God 2, ele enfiava a cabeça dos caras no livro. Ele era um personagem, cara. Totalmente diferente de tudo que a gente viu em todos os games, cara. Que ele era ruim, burro, agressivo. Batia em mulher, matava a família. É, ele era um bolsonarista, né? Praticamente. Era o Nando Moura jogável. Porra, cara. Aí sabe o que eu fiquei bolado? Caralho, no último game. Todo mundo chorando, cara. Os YouTube tudo chorando. Porque o Broc morreu. Chato pra caralho. Eu mataria o Broc se pudesse. Se desse pra matar, eu matava o Broc. Aliás, a primeira vez que ele apareceu, eu pensei que ele fosse um inimigo. E eu ia matar ele. Porra, cara. Meu Deus do céu. Ainda matava o irmão dele também, que é chato pra caralho. Agora, será que eu não fui prejudicado pela dublagem, não? Essa dublagem felizinha não é coisa brasileira, não? E o jogo não é assim? Em inglês é melhor? Pois é, Cidão chorando gordo pra caralho, cara. Pois é, tinha uma porra no outro God of War, que ele comia a mulher. Aí vinha várias mulher, ele comia todas as mulher. A Faê bateu o recorde nessa porra. Comia várias mulher no game, na campanha dela. Cidão tava suando. Pô, os caras chorando, cara. Ah, olha, a melhor coisa que tem vai ser essa dublagem de inteligência artificial, cara. Porque, tipo assim, a voz dos caras que dublam é boa. Mas os caras dublam, caralho, igual uma... Porra, igual os caras... Eu não posso falar. Mas, cara, todo mundo feliz, cara. Esse jogo ganha prêmio de narrativa, sendo que tinha Plague Tale. Plague Tale é muito melhor. Joga os gols clássicos. Ah, não tenho paciência, não. Ah, cara, olha só. É muito escroto isso que os caras estão fazendo. Eu acho que ele poderia se arrepender, tá ligado? Mas, pô, essa redenção aí ficou escrota. Você vê a redenção do Arthur Morgan, como é que é diferente. É, parada muito mais... Muito mais... Densa do que isso aí. Muito mais verossímil. Pois é. O personagem ficou completamente oposto do que ele era. Não faz nem sentido. É tipo assim... É complicado, mas que ele se arrependesse. Mas, caralho, ele ficar tomando lição de moral do Tyr. Vai tomar no cu, pô. Gigante baitola do caralho. Aí, aí, ele luta pra caralho. Ele tem espada, aí o caralho. Na hora, lá, ele não queria lutar, né? Pois é, a do Arthur é mais sutil. Pô, cara, olha. Eu tinha feito... Eu teria feito essa história muito mais foda. Eu teria colocado o moleque pra ficar do lado do Odin. E começar a brigar com Kratos. Aí, no final, eles brigavam, tá ligado? Tipo assim, eles podiam brigar e ficar juntos novamente. Mas eles tinham que brigar, tá ligado? Ficou como uma porra de paizão. Não, o Thor também sofria nas mãos do Odin. Porque o Odin tratava mal os filhos. Ó, então eu não posso tratar mal o Atreus. Porque eu não quero ser um pai ruim igual o Odin. Ah, é, sofri a bullying do pai. Caralho, meu Deus, cara. De onde os caras tiraram essa porra? Sessão da tarde total. É, ficou preso o jogo inteiro. Depois vem encher o saco, porra. A Sony está sem coragem nas histórias desde o The Last 2. Eu acho que eles vão no The Last 2. Eles vão fazer uma máquina no tempo. E vão voltar no tempo com a Ellie. E a Ellie vai salvar o Joe. Eu acho. Vão estragar o Uncharted também. Toradudo cheio de barba pelo vermelho. Ficava chorando. Porque o pai não gostava dele. Brigava com ele. Caralho, olha. O Kratos, amigo do Thor, é uma foda. Todo mundo esperando a batalha do Thor contra o Kratos. Os caras ficam amigos, cara. Deixa eu apertar esse teu barrigão aí, Thor. Porra, brincadeira, cara. É, o Thor, a Alcoólatra queria afeto do pai. Porra, cara. A mais homem do jogo inteiro era a filha do Thor, a Ruivinha. Ela era a mais homem de todos. E era a mais gata também. Parece um leãozinho. Melhor personagem do jogo. Cara, olha. Qual a dificuldade, cara. De fazer os jogos mais sérios. E tipo assim, não tem desculpa de que os jogos são pra galera mais nova. Porque a gente sempre foi. O jogo sempre foi pras pessoas mais novas. E os jogos eram sérios antigamente. É, eu acho que o próximo jogo, o Kratos não vai bater mais nas pessoas. Ele vai tentar convencer todo mundo na lab que não se deve lutar. É, ficou igual ao Disney mesmo. Eu já vi esse Sweet Baby Inc. É uma empresa que você faz alguma obra, só que você não sabe onde lacrar. Aí eles te prestam uma consultoria de como lacrar, tá ligado? Tipo assim, tu faz um personagem que ele é um policial... É policial civil que tá combatendo um cartel de drogas de um influenciador. Aí tu fala assim, pô, não tô sabendo onde lacrar. Aí o cara fala assim, ó, esse influenciador, ele que você tá atrás, ele é bolsonarista. E esse teu policial principal, o que que tu acha de botar ele, porra? O que que tu acha de botar uma policial, moleque? Não, mulher não. Que tá meio fora de moda. Então bota trans. Policialzinho trans. Porra, é pior que vai ficar bom mesmo. Um policial trans que na juventude apanhava do pai, não tinha pai. E a mãe não cuidava dele, ela é mãe solteira. Aí tem que pegar o influenciador que é antidemocrático. E eles te dão essa consultoria. Pô, como é que pode ter uma empresa pra isso, cara? Pra lacrar? Pô, não tô sabendo lacrar no meu game. Aí tu contrata os caras, os caras lacram pra tu. As pessoas gostam de coisas assim, cara. Isso daqui que tá aparecendo agora, o... Essa praga do roguelike, é porque as pessoas querem isso. As pessoas querem gameplay. Igual os caras do Xbox lá. Gameplay, porrada, botão, aperta botão pra caralho, combagem. E as empresas estão aproveitando pra fazer a porra da forma mais preguiçosa possível. Repetindo o cenário. Aí você volta, volta, volta. Te dá uma gameplay eterna pra você ficar com um retardado ali. Você nunca avança, você só fica preso na parada. As empresas tão adorando essa porra. Isso aqui foi um teste da Sony. A Sony tá testando. E agora vem do The Last também, que vai ser a mesma merda. Mas gameplay é bom mesmo. Ninguém aguenta mais os jogos tudo com cena de filme, tipo Hellblade. Não, tudo bem, mas... Precisa ser uma gameplay repetindo o cenário? Que tu vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porra. O outro jogo era porradaria e você ia direto. Era uma história linear. Porra, isso aqui eu quase desisti, cara. Eu quase desisti. O jogo foi mais filme do que ação. Cara, olha, a história do outro jogo foi uma merda. Foi uma merda. Ficou igualzinho. Pô, eu tava esperando pra caralho pra jogar o God of the Father. Porra, ficou bobona. Pô, e os caras chorando. Ó, eu vou contar uma parada pra vocês aqui, séria. Todo mundo que recebeu o jogo da Sony, teve que fazer um contrato. Assinar um contrato pra chorar no final. Verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.